Que tenta o lançamento por ali, bom lançamento pro Rabinho que vai por dentro, chega forte o Cruzeiro com o Dea Rascaeta, pinta a chance dele, a Ked! GOOOOOOOL! Do Cruzeirão Cabunosa de Dea Rascaeta! Quarenta e um minutos de partida no Mineirão, aparece o gol, Rabinho pra Dea Rascaeta que sai...